Este é o Pokémon Radical Red, uma hack onde você irá jogar o mesmo jogo que todos nós já conhecemos bem, mas com uma dificuldade acima do normal, e com eventos inusitados que acontecerão durante a sua jornada. Os movimentos dos Pokémon foram atualizados para ficarem de acordo com os jogos modernos. Deu coragem de jogar? Bem-vindo à nova season em duas dimensões e válvulas. Os jogadores estão se preparando para a maratona mais louca de todos os tempos, valendo em dar a cura suprema, a mais valiosa de todas. E será que o aguarda nesta aventura? Descubra por si mesmo. Esta é a segunda produção da central de Super Mundo Mário, com fases de gráficos incríveis para o Mark Fubidodudo. Nela, vocês podem ver primeiro rumizando a serelepe como sempre, pisando em tudo que vê pela frente e queimando os animais da selva. Basta essa maravilha de jogo agora mesmo indo no link à descrição do short. E não se esqueça de se inscrever no canal do Lude da Web. Para achar a primeira moeda, você deverá subir por cima do barranco. Para isso, por cima das tartarugas voadoras. A segunda fica dentro da caverna, na parte mais baixo do cenário. Nade para o fundo do lugar e saberá que ela está do outro lado. Diferente da anterior, nesta você deverá subir até a parte mais alta. Espero tê-lo ajudado. A história deste game se passa em mania do tempo alternativa, onde após a queda do Ludo da morte, e o fim também de Doutor Shiriki, o Zalatinha retorna ao pequeno planeta, o plano de trazer de volta a vida ao seu criador, usando uma tecnologia do passado. Enquanto isso, Sonic e seus companheiros precisam recuperar os malotes do tempo, colocando no mastro no futebol que os robôs estão antes do Doutor Shiriki e estavam aprontando antes que o problema se torna ainda maior. Em Hyper Emerald 5, você estará explorando a mesma região que era do game original, mas com a presença de Pokémon em formas da última geração existente. Os gráficos do jogo foram completamente atualizados, com os protagonistas tendo seu visual semelhante ao dos remakes. Os Pokémon também ficaram diferentes. A história passou por algumas mudanças, mas ela continua igual em essência. Deu vontade de jogar? Deixarei o link na descrição. No jogo Rick 4, você irá se deparar com uma mecânica que forge muito do comum. Agora é possível criar vários colunis do Bigodudo para auxiliarem durante a fase. A função deles é abrirem fendas no meio do nível, quando você põe em cima. E se queixam explodem como se fossem bombas, você irá precisar usá-los para alcançar lugares mais altos. E explorar três escondidos como os que você está vendo agora. Pule na nota musical. É, Sonic e Estrela Cadente. Um novo jogo feito por fãs onde você poderá jogar pela primeira vez com tenhors de tênis azuis. E além de percorrer estágios especiais em forma de esteira, onde você deve juntar as esferas azuis para pegar as esmeraldas do caos. O que vive sempre é o Dr. Homem-Ovo, em que só de você encostar nele com o rabo do tenhoso, você já consegue causar bastante dano. Alô, galera de peão. No short de hoje, eu vou atravessar o oceano junto com o meu irmãozinho. Achamos essa terra vindo por um cano preto e misterioso. O mar que parecia ser calmo se mostra bastante inquieto. Uma vez que fomos cercados pela presença de peixes saltitantes que estão chacoalhando os mares. Para conseguirmos passar por eles, devemos agir como carpa e girar nos ares. Isso irá nos tornar imunes a fisgadas. Enquanto estiverem debaixo de nossos pés, basta repetir o processo sempre que der de encontro com inimigos assim. Termine a fase indo por baixo da ponte. Essa é a única maneira de você obter todas as moedas com aparência de estrela. A tarefa dos irmãos Mario, desta vez, irá cedendo a terra da cola com um ambiente bem tropical, florido e quentinho. Enquanto eles foram para este lugar para terem seu merecido descanso, você se aproveitou para virar dono do reino do cogumelo. Há que nós cumprirmos a missão de voltar para lá e resolvermos essa treta. Mas, amigo, podemos tomar meu melo banho e sou e apreciarmos a paisagem. Para mim, este jogo é bem fácil, porque já na primeira fase eu consegui rápido pegar os poderes e pular nas tartarugas. Deixe-me o jogo! Na galáxia do bom menino, coça o nosso cachorro caramelo possível juntar as laranjas, que mais se parecem com maçãs. Subir no local que fica no topo da caverna, poderá chegar ao Tinha Azul, que pertence ao jogo da Ilha da Laranja. Em troca de todas elas, você não tem um cartão que lhe considera acesso ao nível secreto do bom menino, onde nele poderemos encontrar o cartucho do Ilha da Laranja. Para saímos da fase, devemos acionar o botão no alto da montanha. Quando chegamos no lado de fora, Azul diz que quer se tornar sua amiga. Com a quantidade de amizades que mantenho, já daria para me trocar por uma Lamborghini? A história deste jogo se inicia quando Mario, cansado de suas aventuras de sempre, decide ir viajar para um lugar afastado. Ao chegar no local, ele percebe um brilho misterioso vindo de uma montanha ao longe. Movido pela curiosidade de saber o que é, ele resolveu trilhar sua própria aventura. No caminho, nós iremos lidar com os mesmos inimigos que estamos acostumados, bastando apenas dar pulos em suas cabeças e seguir rumo ao próximo cenário. A maneira como as moedas de estrela foram colocadas impõe mais desafio ao jogador, que precisará analisar bem de perto os elementos que estão na tela para conseguir entender como obtê-las. O final de cada fase é semelhante aos jogos clássicos, em que você deve pular no ponto mais alto do maestro para conseguir uma vida extra. No jogo dos 12 Orbes Mágicos, Bowser deu uma de ladrãozinho e cabe ao encanador Mario ter as esferas de volta. Para isso, ele precisará atravessar de a pé um longo caminho repleto de inimigos, que só estavam curtindo suas vidas em paz, até o gordinho chegar. Esse é para quem sente saudade das duas séries de jogos que marcaram a época nos aparelhos portáteis da Nintendo. Em Petit Red Hog você pode jogar com a Amy, o Sonic e o Shadow, cada um com suas próprias habilidades que podem ser aplicadas nos obstáculos que surgem no cenário, sendo constituído de três zonas bem variadas, e uma de praia, outra de vulcão e escavação, e o jardim. O Dr. Eggman apareceu somente duas vezes durante o jogo, justamente por se tratar de uma demo. Quem sabe numa versão completa não iremos ver mais dois seus aparatos tecnológicos, para destruírem o Ouriço de uma vez por todas. As pessoas devem achar que estou bifando, quando digo que posso vir a me tornar o mestre dos videogames. Mas isso, sem mim mesmo pagar o aluguel. Um segredo é termos persistência na hora em que quisermos alcançar os nossos objetivos. O Marilinho tem vida extensa no marcador. Logo poderemos participar do combate tranquilamente. Também, como uma barreira dessa. Uma força dele deve valer como a de um canhão. Isso certamente irá me sentir durante a jogatina. Olhei! No game Mario e a Máquina de Midas, o encanador bigodudo da Nintendo recebeu um favor desse Dr. Olhudo para ir atrás da enciclopédia dos cogumelos para ele. Com seu irmão, eles saem para uma aventura atrás de obterem o livro. Dá para notar que o jogo uniu elementos que são parte tanto dos jogos 3D quanto 2D do Mario, com ele não crescendo e nem diminuindo de tamanho, mas só perdendo a energia acumulada. Poderemos contar também com a presença de novos aliados, como de um extraterrestre que alivia a sua queda. Permitindo que você possa ficar por muito mais tempo no ar. Este jogo é para computador e o link para baixar está na descrição. Fala aí, pessoas! Trago para vocês mais um juinho do Mario, que com certeza irá te surpreender e entreter a garotada nas feiras. E o Mario para a Nintendo. Nós vemos o Bigodudo saindo para se aventurar por cenários no queimaneio outono, pelas folhas caindo. Cabe a gente ajudá-lo e dessa vez ele irá precisar, porque agora a tela aumenta no estilo do Wii, dando para ver muito mais inimigos. Mas no caminho encontrarámos reforços, como o cogumelos faz você crescer pra caramba, dando para macetar uma quantidade de mais leites. Se você quer bailar este jogo, vou desá-lo na descrição. Você irá precisar aplicar a parte do Mario original do game para esse subs tutorial, pois bem, dando sequência ao vídeo anterior, eu estarei mostrando como passar nessa fase sim, pelo caminho secreto que segui antes. Caso você não tenha pego a primeira moeda da central, usa o casco para acertá-la aqui do subestima de sua vovê. Mas se tem um checkpoint para segurar que você irá nascer ali, caso mora durante um percurso, derreta o Wimelmar, pulando por debaixo dele, que ele irá dar um pulinho no carnaval, e a vida extra que está dentro daquela caizinha verde. Agora é isso aí, reto, que entra num cano verde e você irá chegar no fim. Para abrir uma vida extra escondida, atrás do segundo bloco do cenário, e após o desenho que o short terminou. Inscreva-se na Estação Short para mais vídeos. Fala aí, galerinha, e quem vos fala é o Jamapis. E no short, hoje eu vou estar jogando um pouquinho desse meme lindo que o Pai Vingo fez pra gente. Pois é, esse jogo, para além de ser bonito, tem fases muito bem construídas, por sinal. Como vocês devem saber, eu não uso tanto assim de como que se controla esse italiano barrigudo. Então, eu peço perdão de vocês em caso de falhas na gameplay, para vocês verem que o infeliz que fez este jogo colocar as modas maiores justo nos locais mais filhos de uma mãe possíveis. Mas você deveria levar um descontinho, porque para qualquer lado que você bate, teremos blocos com mais e mais cogumelos. Se vocês entrarem no campo que fica na parte superior da tela, vocês irão ser levados para um área onde fica a última moída grande da fase. Para quem quiser baixar este jogo, vou estar deixando o link nos comentários. Manda brava! Você se lembra de quando havia memória de que o jogo Super Mario Galaxy também estava sendo desenvolvido para a Nintendo portátil, mas a firma acabou cancelando. Pois é, que antes não passava nenhum mero boto para este status, se tornando realidade na mão dos fãs da franquia, eles pretendem portar todas as fases do clássico para as duas telas. Nessa fase aqui, nós jogamos por cima de vários blocos que formam a imagem do Mario. Devemos coletar todas as estrelas cinzas para chegávamos ao nosso objetivo. Como vocês estão vendo, primeiramos a estrela B no começo do nível. Só precisamos ficar atentos aos blocos do chão, porque eles viram de cabeça para baixo. A batalha começa com o velho da lancha perguntando ao encanador se ele se lembra dos macetes de como pisar nas cartarões. Mas é óbvio que não! Mario vai dizer que não sabe de nada, e o velho da bengala vai ensinar o truque de como causar maior dano a você. Mas chega a nossa vez de tentarmos... Você é muito ruim! Dessa vez, o Cabeça Branca fala literalmente de forma pausada para explicar que o Mario deve fazê-lo no meio do caminho. Só se for no meio do céu! Ele diz para tomarmos cuidado quando o Bozer for cuspir fogo contra o Mario. Você deve pular sempre que ele se aproximar. Mas é isso! Depois de tanto diálogo, acho que já podemos dar um fim a essa luta. Iremos com o Arnold várias vezes, até que ele cai. Até mais, tartaruga de meia tigela! E inscreva-se no canal! Quando o monstro estiver surtando, nunca se deve atacá-lo de frente, mas muito pelo contrário, pelas costas, nós não somos covardes! Têm que dar tudo de mim para arrebentar essa porcaria! Mão de prática! Dão uma chegada nos musculos do bar! Termino o vídeo de hoje com mais uma bela trilha desse game que vale muito a pena ser jogado! Para quem quiser baixar, o link estará na descrição! Meus amigos, um short, hoje eu vou estar mostrando como é que está o prédio da princesa com uma luna Novak que saiu recentemente do Miro Gomes! Vamos lá! Como podemos ver, o cenário de fundo parece se passar de frente para a costa do mar e existem muitas cadeiras e vasos de planta pelo caminho. Dentro do prédio colocaram mesinhas do tamanho do Mario pequeno e não há como interagir com esses objetos de fundo, somente com as portas. O que mais chama a atenção é o quadro enorme da peste na parede. Ela se destaca por ser um dos objetos com mais presença de cores de todo o cenário. Pelo que eu consegui contar, existem por volta de cinco blocos desativados que ativando, você irá liberar poderes para o Mario usar nas fases. É justo o que eu precisar! E olha por isso tudo o que eu tenho para mostrar. Espero que tenham gostado do vídeo, inscreva-se na Estação Shorts e deixe o seu like. Você não iria acreditar, mas chegávamos na segunda fase e temos a impressão de que o Mario nem foi mesmo e dar um passeio e um golpe irale. Até porque é ali que a gente encontra a São Copas voadores e da Quinto e no Vez completamente ridículas, queremos subir nelas. No seu, somos os atacados pelas da tarugas comunistas, que querem que eu divida um pedaço do meu ramo, mas se logo dou a volta isso no dali. Para o menos a fazer uma chuva de bichos espinhosos e que não podemos pular em cima, se não o Mario espeta o peito de moeda e febre. A única forma de pegarmos a moeda na central é atirando um cosco ou pulando na prega. Isso mesmo, Mario. A aventura que nós iremos conhecer hoje irá se passar em uma ilha, que à medida que o Mario vai prosseguindo nela, as estações do ano vão lhe acompanhando. É um jogo com uma proposta incrível, e que eu vou estar mostrando mais dele ao longo dos próximos shorts. Vamos nessa? Já na primeira fase, nos deparamos com essas plantinhas brancas que parecem ter sido feitas por cima daqueles jogadores de futebol americano. O que é isso? Ou seria impressão minha? Pois bem, o fim também lembra um pouco do terceiro jogo do Encanador, em que você pula numa caixa de itens. Nada melhor do que dar um mergulho no lago, e disso o bigodudo entende até que bem, visto que diferente de um certo ouriço azul, ele não se afoga. Para estar provando minha tese, vocês podem ver que a única preocupação que temos é a de sobreviver aos peixes, que tem a cara de serem completamente inofensivos. Não sei o que diacho deu na cabeça do Miyamoto de imaginar que isso faria sentido em um jogo de um italiano que limpa o esgoto. Eu não me recordo de ter visto um Goomba ou Kupa nadando sem a necessidade de uma boia, ou asas para se manterem no ar. Qualquer bicho que caia na água e que não é peixe, morre. E por qual razão isso não acontece com o Mario?